Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a mágica da chave Gente, pra mágica você vai precisar de uma chave e de uma argola Primeiro passo Tcharam! Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Um beijão, tchau tchau e até os próximos vídeos Eeeeeee! Oi galera, tudo bem com vocês? Oi gente, tá parecendo um palá no fundo Olha lá Jesus, eu acho que eu não vou conseguir Oi galera, tudo bem com vocês? Não, 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 não... Oi, como... Tchau, tchau